Salve, salve galera! Boa noite pra todo mundo. Falar um pouquinho aqui da estreia do Galo na Copa Sul-Americana. O Atlético estreou perdendo na Argentina, né? Perdeu de 3x0, uma partida horrorosa do Atlético. O sistema defensivo, principalmente, errou demais, né? Heavy, heavy errando muito. O Gabriel errando demais também. Muito se esperava mais o Galo nessa partida, né? Já que no último final de semana jogou com o time todo reserva, né? E agora o Horto tem que vencer com 3x0 para se classificar na Copa Sul-Americana. Um abraço a todos e valeu!